O mundo pega mesmo aqui, a nível de Ceará, o que o Pompeu está fazendo, o Adriano Nogueira, o Márcio Atravesson, indo no caminho digital aí, até tem a revista impressa e tal, mas eles estão criando caminhos aí. O PC está lá com o Adriano, né? É, está lá, otimista, né? Não, tem muita coisa boa, muita coisa para crescer e as TVs abertas estão também perdendo um pouco de mercado para os meios digitais, né? Que estão surgindo, estão crescendo. Eu diria até que hoje mesmo eu fui para um almoço da Verdes Mares, tá certo? E a gente hoje, vendo lá o sistema Verdes Mares, em 2021, ano passado, voltou aos números de 2014, que foi um ano que bombou lá no sistema, estava até assim. Eu concordo com você que o digital está ocupando o espaço dele, mas quando estão andando juntos, está certo? Ou se você pegar... É, porque eles também estão se tornando digitais, né? Eles estão ocupando os espaços digitais. Sim, eles estão entrando nas plataformas que eles não estavam antes. Exatamente. Então, por isso que também estão... E a gente vive, já há algum tempo, o fenômeno que eu chamo da pulverização de mídia, né? De atenção. Então, você tem pessoas que adoram assistir televisão, tem pessoas que estão no digital, mais no digital, tem pessoas que estão no digital, mas estão assistindo televisão, estão juntos, né? Você vê, a própria... Aí você tem pessoas que estão no game, não querem nem saber do universo. Então, as pessoas estão nichadas cada vez mais, né? Assim, né? E aí é onde se torna muito importante, cada vez mais sofisticado o trabalho da gente, que é a gente planejar como a gente achar esses pontos de contato, né? Para otimizar os investimentos do cliente, porque as pessoas estão espalhadas. Antigamente, você fazia um jornal nacional e a tua vida estava resolvida, né? Você botava uma bala de canhão, né? Mas hoje não é mais assim. Então, é muito mais difícil hoje, né? Você fazer o planejamento de canais, de pontos de contato da marca. Eu acho que é uma coisa que revolucionou mais a maneira de você chegar com conteúdo para as pessoas, tá certo? Ou você vai num carro, você escolhe o... Eu vou daqui, pô, das dunas. Vou ouvir um podcast, tá certo? Vou... Ah, mas no dia seguinte eu prefiro ir ouvindo uma música, tá certo? E aí, você vai mesclando. Mas é um negócio que... Você vai num voo daqui para São Paulo, três horas antigamente. Ou você pega lá, baixa os podcasts e vai ouvindo no meio do caminho daqui para lá. Quando você nem vê, quando vem acabou. Os vídeos, né? Chega a verdade de ver vídeo, tá? Vídeo também, filme.